A Comissão de Educação da Alerja deu prazo de três semanas para que a Secretaria Estadual de Educação apresente respostas sobre as principais reivindicações do setor. As demandas dizem respeito às obras nas escolas, climatização das salas de aula, carga horária dos professores, eleições dos diretores, convocação dos concursados para o magistério e inspetores, pagamento do piso salarial. A gente continua com um buraco de cerca de 15 a 18 mil tempos descobertos no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, alunos que vieram de dois anos de pandemia, sem ter aulas presenciais, com dificuldade para ter aulas remotas e agora continuam sofrendo com a falta de professores. Esse é um descompromisso revoltante que se arrasta. Depois de seis meses de pressão, de negociação, de ação ao Ministério Público, menos da metade dos 600, que é um número insuficiente para dar conta das carentes, mas é o que está pactuado no regime de recuperação fiscal, menos da metade disso foi nomeado. É um absurdo, um desrespeito, a gente vai continuar lutando para que não tenha falta de professor, para que os nossos alunos possam ter educação com o mínimo de dignidade no estado do Rio de Janeiro. Os desafios são grandes para a educação no estado do Rio. Como o governo não cumpre o pagamento do piso salarial dos professores, foi criada a chamada GLP, que é uma gratificação por cargo. A categoria se diz prejudicada pelos baixos salários e mostra preocupação com o futuro, já que a aposentadoria será bem menor do que se a lei fosse cumprida. Na verdade, o estado tem que se planejar para conseguir cumprir o piso. Com algumas categorias que o estado dá atenção, ele tem feito recomposição, aumento em gratificações. Agora, no caso da educação, ele descumpre uma lei nacional, não paga o piso e hoje tem o pior salário do Brasil. A gente está lutando para incluir no orçamento do ano que vem a previsão do pagamento do piso, para que essa injustiça, não só com os nossos profissionais da educação, mas também com os nossos estudantes que sofrem com professores mal pagos, para que isso seja corrigido. De acordo com o DIES, o verdadeiro salário mínimo tinha que ser acima de 6 mil reais. Você imagine um professor não chegando a ganhar 3.900 com as péssimas condições de trabalho. Veja bem, a cesta básica do Rio de Janeiro é a quarta mais cara no Brasil, no valor de 714 reais. Então, com 3.900 reais, o professor que precisa fazer investimento na sua formação, tem a parte tecnológica, tem a maneira de comprar os livros para poder fazer a sua formação, para poder se alimentar, não consegue fazer o mínimo e aí quem sai perdendo é o aluno. Também foram debatidas as condições das escolas como obras para infraestrutura e alimentação dos alunos, que tem verba insuficiente para as refeições, o que tem gerado muitos problemas para os diretores. No que tange especificamente a infraestrutura, tem um problema de modelo, na minha opinião. Nós precisamos apostar na descentralização da gestão das escolas estaduais, não apenas em relação à alimentação escolar, como também às obras e à manutenção. Quem melhor pode fazer esse trabalho na ponta do sistema, um sistema que reúne mais de 1.200 escolas, é o diretor da escola. Não tem sentido centralizar isso num gabinete no centro do Rio, quando as escolas que estão em Valença, em Cabo Frio, em São Gonçalo, em Macaé, na capital, em Niterói, em São Gonçalo, tem o conhecimento do território e tem o conhecimento mais detalhado das demandas e prioridades de infraestrutura e de manutenção. O valor que vem do governo federal é de R$ 0,34. E o governo estadual tem, por obrigatoriedade, fazer a complementação. Hoje ele complementa com R$ 0,78. Com a inflação que a gente está vendo e a alta dos alimentos, em função de diversos problemas de chuva, transporte, fica muito difícil nesse valor. E hoje, com a questão da fome, a maior parte dos alunos comem. Por isso, cada vez mais, fica mais difícil atender. Por que que dava certo antes? Porque era em torno do máximo de 70% que os alunos comiam nas escolas. Então, dava certo. Hoje a gente tem a maior parte das escolas com 100% de alunos comendo. E realmente fazer duas refeições, as escolas não estão conseguindo.